É, ainda no Vale do Aço, né, houve outro acidente na 381, gente. Os bombeiros foram acionados para retirar a vítima ferida que ficou presa às ferragens. Ah, Marcos, eu já perdi aqui às vezes e que citei algo sobre essa rodovia. Outro ponto aí, onde foi dessa vez, Marcos? Foi na altura do município de Belo Oriente, Nico, mais uma vez, né, a BR-381, sendo palco de constantes acidentes e esse jovem, né, de 17 anos, Nico, conduziu um carro pela rodovia, pela 381, quando foi atingido por um caminhão. O caminhão atingiu a lateral dianteira desse veículo e esse veículo, né, conforme a gente pode observar nas imagens, teve, foi bastante danificado aí pela lateral direita e esse jovem, né, de 17 anos, ele acabou sendo prensado ali nessa lateral e que precisou, né, da ajuda dos bombeiros. A equipe, né, compareceu ao local do acidente, fez o resgate desta vítima com a ajuda do SAMU, que levou esse jovem de 17 anos para o hospital Márcio Cunha, aqui no município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, 17 anos, né, Marcos? Não pode conduzir veículo automotor, né, gente? O Código de Trânsito Brasileiro é muito claro, né, os pais, avós, tios, todos os proprietários do carro sabem disso, né, não pode passar a direção do veículo para a pessoa inabilitada, ainda mais menor de idade, né? Que tristeza, né? E a pessoa se lasca já desde novo, né? É, tem várias formas de aprender, tem como aprender sentado na escola, tem como aprender ouvindo, né? Alguém diz que tem como aprender com o erro dos outros também, né? Mas tem gente que aprende com coisas graves como essa aí, ó. É, impressionante. E aí, Marcos, depois você volta aqui no Balanço Geral, vem comigo aqui, olha.